Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Midori e estou aqui com o Iago! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo com o Iago e ele falou Você não vai gravar um vídeo comigo? Eu falei, vamos! O que eu posso gravar? Vamos gravar em tua maquiagem! Ela se deu a ideia! Nossa, é tipo a minha revanche! Nossa, é a minha revanche! Nossa, é verdade! Lembrei do vídeo agora! É que tem um vídeo muito incrível que eu fiz Que eu faço maquiagem no Iago Então, isso que eu quero saber, você vai fazer sério? Não, eu vou tentar fazer sério! Você vai tentar! Eu vou tentar! Você vai tentar! Eu juro que eu vou tentar! Então, beleza! Então, o que você vai se inspirar? Que maquiagem você vai fazer, Iago? Eu vou olhar com o seu rosto e eu acho que ele combina Com uma coisa mais leve, sabe? Primeiro eu vou fazer o preenchimento dessa sobrancelha Estou chutando algumas coisas aqui que eu já sei na minha cabeça Já de ver minhas amigas se maquiando Então, aí depois eu vou passar primeiro o Premiere Eu não sei o que coisa, eu só sei o nome só O Premiere! O Primer! O Primer! Eu sei o nome das coisas, só que eu não sei o que é as coisas Aí, depois eu passo a base Aí depois eu faço uma coisinha com pó Só pra dar como se... Ô, você sabe dessa parada! Então tá bom! Olha só! Uma coisa bem coreanea pra vocês imitarem essa maquiagem De quando vocês forem pra Coreia com a gente Gente, eu e o Iago, nós estaremos na Coreia em janeiro Com um grupo de intercâmbio Se vocês quiserem saber mais informações Vão na descrição! Yeeees! Beleza, toma isso aqui com boca Cadê o Primer? O Primer é esse ovo! Temos o ovo dourado do Harry Potter! Se eu gritar! Peraí, eu tô tentando abrir o ovo! É assim devagarzinho? Nossa, você tá sujando! Você tá pondo o dedão dentro! Como é que coloca? Não, você pega! Você não passa o dedo no negócio todo! Vocês podem ver que tá aqui já! Ele sujou, ele ficou assim, ó! Ele até fio no dedão aqui! Que que é? No! Grosso! Ó, você não mostrou o produto! É o Egg Pore da Tony Moly E ele é um ovinho que você abre e você tira um pedacinho Você não fica passando o dedo! Eu tô... Para de me julgar! Peraí, peraí! Isso aqui é tipo pra hidratar a pele? Não, é pra fechar os poros! Porque se você passa a base, ele fica cheio de bolinha, sabe? Ah, tá, sei! Dá pra ver os poros por baixo! Nossa, que difícil de maquiar! Eu tenho a função no olho, ó! Eu tô... Você tem a função em qualquer coisa, Midori! Eu toco no seu ombro, você... Eu faço análise que o nariz é uma coisa muito importante! Porque o nariz tem muito poro! Passa agora a mão no seu nariz! Olha quanta coisinha suja tem no seu nariz! Na Midori, não tem tanto! Midori, você é muito lindo! Então, parabéns! É porque eu faço os 10 passos coreanos! Que, aliás, eu estou gravando um vídeo! Olha, ó! A divulgação está pesadíssima nesse vídeo! A divulgação está pesadíssima! Vários links aqui embaixo! Nossa, você tá deixando minha pele muito olhando! Nossa, grosso! Agora, a gente, ó! Acabou! É, foi pouquinho, porque agora a gente vai fazer o seguinte... Usando dois dedos, você vai fazendo... Dá um contorno tirando o excesso, entendeu? Movimentos para baixo! Para baixo sempre! Para a ruga mesmo! Da ruga? Para baixo? Então a gente levanta! Uma coisa bem up pra sua vida dar uma animada, entendeu? Ai, mano, meu amor! Desculpa! Foi sem querer, cliente! Foi sem querer! Ok, ficou ótimo! Agora a gente vai para a base! Não, isso... Não é isso! Ele pegou o blush! Será que isso é a base? Eu não sei! Achei aqui, ó! Uma base chinesa, Missha! Coreana! Por que tá em chinês? Não, tá em coreano! Isso não é chinês? Ah, isso sim! Ah, tá! Então, peraí! Então, temos uma coisa aqui! Então, ok! É Missha, tá, gente? Isso aqui não tem no Brasil! Não tem mesmo! Eu custo a transversal! Eu vou fazer aqui, ó! São os pontos do chácara da tatuagem! Da maquiagem! Um aqui, um aqui! Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui... Ah, e aqui até você faz um V! Por quê? Não sei! Ah, você tá inventando... Tô inventando técnicas! Se der certo, as blogueiras vão ter que me pagar, entendeu? Coloca no bigodinho! Importante esconder o bigodinho! Aí coloca no queixinho... Porque eu esqueci o nome que ela fez aqui, o bagulho! Fez preenchimento! Preenchimento queixal! Nunca esqueçam do pescoço! Porque senão você vai aparecer as gueixas já por isso... Mascaradas! Só faz no rosto, entendeu? Tem que fazer no pescoço! Não vai ser uma coisa uniforme! Se for um flash, não dá cara! Meu Deus do céu! Você vai ficar vendo o vídeo de quem, hein? Pra aprender essas coisas! Seu! Meu? Ela não pode maquiagem? Faz sim! O que que você faz maquiagem? Quando você faz idol! Fiz uma vez! Dois! Agora você vai pegar a esponjinha, no caso isso aqui é uma triangular... Eu acho que... Sei lá o que que é isso... Aí você vai espalhar delicadamente... Agora sim! Eu vou levantar aqui um pouquinho só pra ter uma visão... Mais ampla! Vocês podem ver que já mudou um pouquinho a tonalidade da testa da Vidori! Eu tô branca, né? Não, agora você tá ficando bonita! Ah, da hora feia! Não esquece de espalhar, gente! Porque senão vai ficar uma coisa bem... Centro e um dálmatas, sabe? Vocês podem ver que a Vidori, ela já tem bastante sarninha... Sarninha? Isso aqui é uma sarninha, não é? Sardinha! Sardinha é um peixe! Sarninha é uma doença! É tipo, o cachorro tem sarda! Desculpa, a Vidori... A Vidori tem sarda! Sardinha! Um pior que o outro aqui... Aí espalha! Continua espalhando! Podemos ver que agora a cara dela já tá com uma coisa... Eu tô diferente já, né? Tá, mano! Você tá diferente! Você tá uma coisa viva agora, entendeu? Não tá mais uma coisa pálida! E vocês viram que não foi muito excesso! Porque eu quero deixar uma coisa leve pro rosto pra noite! Um vinho, a luz de vela com boy, tá entendendo? Era uma coisa leve pra noite! Não, porque se eu queria... Ah, vamos fazer uma Midori Drag! Agora a gente vai fazer o quê? O pó! Esta aqui é uma... É uma vute? É uma vute! Caraca, eu vou... Caraca, ó! Vocês verem que não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada, mas pelo símbolo ali eu percebi que é uma vute! Aí vocês, ó... Tá aqui, ó... Mano, leve! Aí você vai passar só na bochechichinha! Aqui, ó... Podia ser um ASMR, né? Agora vocês vão ver as coisas que eu tô... Tem como você virar rapidão pro rosto? Isso, obrigado, viu? O pó você coloca na parte onde você tem mais expressões, entendeu? Não! Olha pra mim de novo, por favor! Isso que eu já passei no rosto dela já é o suficiente pra... Alguma coisa a mais, entendeu? Alguma coisa mudou! Você quer agora preencher a sobrancelha? Isso! Olha só! Olha lá! Esse daqui é um Skinny Eyebrow! Rolica, Rolica! Que também é coreano! Agora a gente vai seguir o desenho que já tem na sobrancelha da Midori! Que no caso é nenhum! Que no caso é nenhum! Então aqui eu posso fazer o Van Gogh! Nossa, não deve ter filmado nada, Iago! Não, peraí! É a surpresa! Tá bom! É a surpresa! Nossa, eu tô muito concentrado! Calma! Eu não tenho noção do que eu tô fazendo! Eu só tô seguindo aqui o seu desenho, que já é aqui pra cima! Aí, vem pra cá! Não, né não! Como é que eu limpo isso? Calma! Aqui segue pra cá! Esse fecha aqui! Nossa, não sei! Tá tudo errado! Não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada! Porque eu só tô fazendo o desenho pra eu me seguir com o outro, entendeu? Nossa, mas esse lado aqui ficou bonitinho até! Nossa, Iago! Ah, esse aqui é um Lu... Luiz... Luiz? É Luiz? Luiz Anse! Que deve ser coreano também! Não, isso que é brasileiro! É, doeta e sobrancelha! Deixa eu ver qual a cor que combina mais! Ah, essa aqui! Isso era pra ser sério? Eu juro que eu tô tentando o meu melhor! Eu não tenho preto! Eu quero um preto! Porque essa sobrancelha é preta e esse marrom tá ficando uma coisa muito estranha, entendeu? Olha pra mim! Olha pra mim! Mano, você tem muita pouca sobrancelha! Eu sou asiática! E daí? Daí que... Minha mãe também não fez sobrancelha! Eu tô contando a história da minha mãe! Que vocês estão dando risada! Porque eu acho que eu... Exagerei um pouquinho aqui! Eu tava indo tão bem! Nossa, você não tá caindo tudo! Tá mesmo! Você... Nossa, você tá cavucando! Não tô cavucando! Você tá cavucando a minha sombra! Eu não sei o que eu tô fazendo! Não tá dando diferença nenhuma nisso aqui! Eu vou deixar... É para isso que eu tô brava! Aí aparece que eu tô brava! Você é brava, meu Deus! Viu? Concordou! A Filó concordou que você é brava! Eu acho que se eu pintar por dentro da sobrancelha, dá um uniforme melhor, entendeu? Podia fazer o símbolo da Nike, né? Olha pra mim! Cara, pior que tá ficando legal! Então tá! O que você quer fazer agora? Agora eu vou fazer... Eu vou fazer o olho agora! O que você quer fazer no olho? Eu vou fazer o gatinho! Ah, tá bom! Aí, ó! Olha! Gente, vocês não estão entendendo! Esse aqui, ó... É o... Não dá pra ler! Esse aqui é impossível de ver, gente! Esse aí é o... Delineador da Kill Cleo! Gente, agora é o momento que eu posso cegar minha amiga! Calma! Caralho, eu tô tremendo muito, mano! Peraí! Eu tô numa posição que não me favorece! Peraí, galera! Nossa, esse lado aqui é muito difícil de fazer! Vou fazer com a mão esquerda! Abre o olho! Abre o olho! Abre o olho! Rapidão! Meu Deus do céu, você tá horrível! Tá bem! Tá bem! Tá bem! Caralho, é muito difícil de fazer isso, cara! Você não ia fazer sério? Eu tô tentando, mas eu achava que era um pouquinho mais easy, né? Mas não é easy isso! Mulheres, como é que vocês conseguem fazer isso? Tá uma coisa idol! Essa aqui é uma make idol de baixo orçamento! É que na minha visão, no seu rosto, eu tava subindo, só que tá reto! Tá parecendo um brilho de Mad Max! Quero pegar e arrumar! Não vai! Não vai! O que você quer fazer agora? Agora? Uma sombra! Ah, esse aqui é Misha! Esse aqui é do... Do... Line, né? Fala! Da Line! Da Line! Eu vou usar o rosa e o mais escuro! Então eu começo com o mais escuro! Pra ir pro rosa! Beleza! Ai, é muito estranho tocar no olho da pessoa! Agora eu vou usar o rosa! Que é o... Esse aqui que é o da Misha, tá gente? O outro era o que a gente já tinha usado já! Nossa! Você vai me pegar! Mas não pega esse rosinha! Esse rosinha é muito claro! Não, você não tá pegando! Eu vou pegar o outro! Eu vou pegar o outro, mas cheguei! Abre o olho! Aí, pô! Tá irado! Deixa eu passar o outro lado agora! Eu acho que foi! Aí, ó! Agora é o final, gente! Tá chegando o final, gente! Eu juro que tá! Tá finalizando, gente! Tá finalizando! Agora é o efeito final! Ah, não tá tão ruim! Eu pensei que ia ficar pior, na real! Nossa, eu cheguei a ficar melhor, na real! Olha pra mim, agora que eu vou fazer o segredo final da maquiagem! Peraí! Não me bate! Olha pra mim! Muito bonito! Ai, ó! Eu acho que tá muito bom! Acabou? Tá bom! Acabou, tá bom! Faltou tanta coisa! O que que faltou? Iluminador batom! Iluminador! Isso aqui não era iluminador? Não, eu quero indicar o erro! É o seu blush! Ai, eu não fiz o pescoço! Ele não espalhou a base! Calma aí! Calma aí! Vai! Um erro! Calma! Eu quero o iluminador e o batom agora! O uso não tá aparecendo! Tá tão engraçado! Mas não é engraçado! Mas tem que... Calma, ó! Não, é que eu tô, tipo, narrando! Calma aí! Ele é o guru! Eu tô narrando! Calma! Ih! Derrubei em mim! Como é que é? É mais pra cara, é assim... Eu não sei... Eu não faço ideia do que eu tô fazendo mais aqui! Uma coisa bem glamour! É assim, ó! Iluminador melhor! Por que você não tá falando... Você tem que também, pelo menos, me dar alguma coisa! Calma aí! Agora é Fashion Furious agora! Agora é que a gente vai... Aqui no nariz... Pra dar aquela afinada! Como é isso? Foi! Agora eu quero o batom! Caraca, ficou bom esse lado aqui do iluminador! Eu que fiz esse aqui! Verdade! Eu fiz assim! Agora é o lip tint! Aí você vai passar só aqui dentro, assim, ó! No dente! Pera aí, neném! Pera aí, neném! Pera aí! Pega ela no queixinho, assim, ó! Eu só questionou! Agora você foi no dente! Agora você falou, foi no dente! Não é pra falar! Ah, menina! Não, tá errado agora! Para de rir! Tá difícil já, Midori! Sim, né? Faz assim, ó! Hum... Eu não saio como eu pensei! Deixa eu fazer com tudo agora! Eu vou fazer tudo agora! Isso! Isso, Midori! Só pra ver onde tá com o erro! Tudo! Ai, ficou muito frio! Vamos ver, assim, ó! Para de fazer isso! É sentido de break! Não enfiei nada na sua boca! Para com isso! Vem cá! Parece que você me bateu! Sorridera! Faz o rujinho! Isso! Toda surpresa! Calma, Midori! Calma, eu juro que vai acabar já! Eu acho que foi isso! Agora é aquele take bonita! 9, 2, dá uma nota aí! Ó, zero! Não! Para! Olha isso! Não, para! Tá mó bonitinha! Gente, é isso! Eu saía com você assim! Só assim! Mano, você pintou o meu bigode! É uma coisa meio... Moderno! Meu, a sobrancelha! Qualquer expressão que eu faço parece que eu tô muito brava! Parece que eu tô desesperada! Especialmente pra você! É isso, gente! Se você não gostou da maquiagem, clica no gostei! Então vai lá no canal do Iago, gente! E comenta o que vocês acharam! Eu gostei, sinceramente! Quando eu faço isso, ó! Deixa eu fazer essa maquiagem em você na Coreia! Olha, é verdade! Deixa eu fazer você na Coreia essa maquiagem, por favor! Você não vai tomar a bota de ninguém lá, assim! Ai, eu também tanto fora! Que não vai chegar no inferno! É, então, exatamente! Não vai ter risco nenhum! É isso, gente! Ó, agora com franja! Olha só! Ah, ficou mais bonito com franja! Não, mentira! Ficou mais bonito! Tchau, gente! Beijo! Eu gostei! Tchau! Eu não gostei! Tchau! Isso que é importante! O importante é que eu não gostei! Eu não gostei! Tchau! Tchau, tchau!